Quem quer ser vice do governador Iberê Ferreira de Souza, candidato à reeleição pelo PSB? Os próprios PSBistas, em uma reunião do Diretório da Executiva Estadual, eles foram questionados sobre essa candidatura vice. E aí a deputada estadual Larissa Rosado disse que poderia ser a deputada federal Sandra Rosado colocou o nome, o deputado estadual Gustavo Carvalho também, o suplente de deputado Cláudio Porpino também colocou o nome para ser candidato à vice do governador Iberê Ferreira. Mas, até agora, ninguém se propôs oficialmente e disse eu serei o candidato. O Iberê Ferreira anunciou essa candidatura. O Partido dos Trabalhadores, esse, através da deputada federal Fátima Bezerra, disse que poderia sim indicar o candidato à vice de Iberê Ferreira. Os outros partidos aliados, no caso o PPS e o PTB, estão silenciosos. O aliado extraoficial PR disse, não posso indicar porque estou aliado oficialmente com o PMDB de Henrique Eduardo e o PV de Micarla de Souza. O fato, nesse momento, é quem quer ser vice de Iberê Ferreira? Falta um candidato à vice para o governador Iberê Ferreira há menos de 10 dias para a convenção do PSB. Uma situação, sem dúvida nenhuma, desconfortável para o candidato ao governo e mais desconfortável ainda para quem planeja ou para quem visualiza coordenar essa campanha de Iberê Ferreira. Enquanto Rosalba C. Arlene já tem o candidato à vice anunciado, Robson Faria. Enquanto Carlos Eduardo já tem o seu candidato, Álvaro Dias, Iberê Ferreira continua com a pergunta quem será o meu candidato à vice? Agora, embora tenha essa diversidade na ala do PSB, ninguém pode subestimar o governador Iberê Ferreira. É candidato sim à reeleição, é ele, nesse momento, o dono da caneta e é um político altamente estrategista. Não vamos subestimar a candidatura de Iberê Ferreira, mas vamos sim continuar perguntando, quem sabe até a convenção, quem será o vice de Iberê?